Música Cara, esse registro aqui é incrível, impressionante Isso porque ele mostra como alguns canídeos conseguem caçar usando muito mais a sua audição do que qualquer outro sentido Como vocês sabem, os canídeos, né, que são da família dos cachorros ali, os lobos, coiotes, raposas São animais que tem uma audição muito, muito sensível Então eles conseguem ouvir coisas que a gente nunca sonharia em ouvir E bom, nesse vídeo aqui, esse coiotezinho tá ouvindo a sua presa andar debaixo da terra em túneis subterrâneos Geralmente as presas desses caras aqui são marmotas ou lebres, né, animais pequenininhos que conseguem viver debaixo da terra Então eles desenvolveram esse método de caça de conseguir ouvir esses animais e se concentrar exatamente no ponto que esse animal está debaixo da terra Depois de confirmar exatamente onde sua presa está, ele dá um salto e joga todo o seu peso e toda a sua força pra frente, no focinho Pra conseguir furar a terra E eles fazem esse movimento de uma forma extremamente rápida O vídeo ali tava até um pouco em câmera lenta Dessa forma, né, fazendo esse movimento muito rápido O animal que tá ali embaixo da terra não sabe nem do que tá acontecendo lá em cima E não vai conseguir fugir Porque se ele tentar cavar, o bicho vai perceber que ele tá cavando e vai fugir Quando ele conseguir chegar onde o bicho estava, ele já não vai estar mais Depois do salto, o coiote praticamente planta bananeira, mano Olha que bizarro, ele fica completamente de cabeça pra baixo com o focinho dentro da terra E no final, com o movimento bem sucedido, ele alcança a sua presa e sai ali, ó, com o seu almoço garantido Isso é muito maneiro de ver, cara